Vocês, amigos e amigas techers, sabem que eu adoro trazer novidades aqui no canal. E hoje eu quero apresentar três que vão te ajudar a criar o seu próprio projeto, ou melhor ainda, criar a sua própria startup. Fala, techers! Depois de um susto que eu tomei essa semana, fiquei meio abatido, doente, fiquei de cama, com dor de cabeça, vômito, essas coisas todas, mas estou voltando. Eu acredito que tenha sido apenas uma virose comum, então, Tech Zoom de volta, Siloto de volta, e cada vez mais forte para trazer conteúdos para vocês. E hoje eu quero apresentar três plataformas de criação de aplicativos que não precisam de código. Ou seja, você pode criar qualquer tipo de aplicação mobile sem precisar saber programação, sem ser um programador. São as famosas plataformas low-code ou no-code, que é aquelas plataformas onde você não precisa usar codificação para criar um produto, um aplicativo, ou até mesmo uma aplicação super avançada. Duas plataformas já estão no mercado, já funcionam, você já pode criar a sua conta, e eu vou mostrar o site, vou mostrar os preços, vou mostrar o que ela faz. E uma terceira ainda está em alfa, ela não chegou nem a versão beta. Por isso, você precisa pedir para entrar numa lista de espera para poder usar esta terceira plataforma que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas o legal é que ela é sensacional e, pelo jeito, vai ser muito poderosa. Eu já estou falando com o pessoal lá que criou a plataforma para poder também testar melhor e até trazer conteúdos exclusivos para vocês, amigos e amigas techers. Agora vamos ver estas três dicas para você iniciar 2021 com novos projetos ou, quem sabe, criando a sua nova empresa de tecnologia ou a sua própria startup. A primeira plataforma é o Clápia, que é uma plataforma super completa para você criar aplicações para web e para mobile também. Então ela é bem completa. O legal é que ela tem vários recursos que você pode utilizar para deixar a sua aplicação ainda mais avançada. E lembrando, é no code, você não precisa saber nada de codificação, você não precisa saber nada de programação, nem de linguagem, muito menos de banco de dados, para criar o seu app ou a sua aplicação online. É importante, lógico, que você tenha noções do que é um banco de dados, do que é uma view ou do que é um campo que a pessoa, que o seu usuário vai entrar e vai preencher, porque assim você consegue desenvolver melhor ali a ideia que você tem. Mas o importante é que o Clápia tem todas as ferramentas necessárias para você criar a sua aplicação e tirar o seu projeto do papel. Aqui no site oficial, você vai ver todos os recursos que a plataforma tem. Uma coisa que chama atenção é que ela já tem pronto ali no core dela para você trabalhar informações offline. Então você pode capturar informações dos seus usuários para depois mostrar isso em outro lugar, ou então trabalhar um banco de dados local e depois atualizar com o servidor na hora que o usuário estiver conectado, estiver no Wi-Fi ou numa rede 4G, 3G mais rápida. O legal também é que ele tem recursos avançados para você criar qualquer tipo de aplicativo. Então se você quer criar um cardápio online para um restaurante, o Clápia tem todos os recursos e todas as ferramentas que te ajudam a fazer isso. Eu recomendo que você acesse o link aí embaixo na descrição, veja tudo o que o Clápia oferece e depois você pode escolher entre as três opções, ou melhor, entre as duas opções que eu vou falar hoje, porque uma ainda não está lançada ao público, para criar o seu projeto. Mas o legal é que você possa ter estas alternativas e possa escolher aquela que seja melhor para você. Aqui olha só como que é a construção de um aplicativo, de uma aplicação. Você escolhe o recurso que você quer, clica, arrasta e solta, configura e pronto, está feito. Isso que é legal. Isso possibilita que muito mais pessoas, que muito mais empreendedores, surjam aqui no Brasil. Por isso que eu gosto de trazer estas dicas. O Clápia é uma plataforma como serviço, então você paga para usar, mas olha só que legal, ela tem um plano totalmente grátis. E aí, se você conseguir usar tudo o que tem no grátis e não precisar pagar, beleza. Mas ele também te dá a possibilidade de aumentar os recursos com uma mensalidade fixa, que nesse caso começa em 7 dólares por usuário mensalmente. Então você tem que calcular aí, se é um projeto pessoal, será que não é melhor começar no plano grátis, depois você paga? Opa, já é um projeto que eu quero vender. Então daí você tem que avaliar, já começa pagando, porque você já tem quase que certeza que vai ter uma fonte de renda que vai cobrir este custo. Então aí que começa a ficar interessante. Agora é só você clicar no link e conhecer o Clápia. Open As App. Olha só, esse aqui, ou essa aqui, é uma plataforma super legal para quem já trabalha com Excel ou com planilhas eletrônicas. Porque a base de dados, toda a parte de dados da sua aplicação pode ser baseada numa planilha. E cria todas as telas, todas as views, tendo este banco de dados que você já conhece, que você já domina, que é o Excel ou até mesmo a planilha do Google. O legal é que você também pode começar a usar a plataforma sem gastar nada, ele ter o plano free, o plano grátis, e depois com o tempo você começa a pagar caso ache necessário. Outra coisa que aí já não é um ponto positivo, é mais negativo, é que o valor é cobrado em euro. Então aqui para a gente do Brasil pode ser um grande empecilho, pode ser uma dificuldade pagar em euro. Mas a plataforma é legal, por isso que ela merece estar aqui nessa lista. Como eu falei, você vai ter o Excel como base de dados e toda a criação do aplicativo vai ser baseado naquelas informações que você tem lá dentro da planilha. E uma coisa que é legal nesta plataforma é que você tem uma visualização de quantas vezes a sua aplicação foi carregada, de quantas vezes foi baixada, quem está usando. Você também tem como compartilhar ela. Para quem já conhece o Glide, que eu também já apresentei aqui no TechZoom, não é nenhuma novidade, mas aqui tem alguns recursos diferentes do que você encontra no Glide Apps, que também é uma super plataforma e é bem legal. Eu recomendo mais uma vez que você acesse o link que eu vou deixar na descrição, dê uma olhadinha em tudo que tem aqui. Por falar em pricing, nos valores, como eu falei, é em euro, então aí já tem um pequeno, uma dor de cabeça para a gente que é do Brasil, mas você pode pagar anualmente ou pagar por mês, aí você escolhe, é 50, 49 euros no plano mais barato ou 122 naquele top das galáxias. Mas você pode começar no grátis, ver se a plataforma é legal, se ela vai te atender e depois, mesmo sendo em euro, se você começar a vender o que você faz aqui dentro da plataforma, você vai ganhar dinheiro suficiente para poder bancar este custo. Mas é legal que você comece sempre no grátis, veja se é aquilo mesmo que você precisa, se tem tudo o que você quer e vai embora. E se você já trabalha com planilhas eletrônicas, já conhece o Excel, meu, vai ser muito fácil você criar a sua aplicação. Eu deixei por último a plataforma que eu estou botando mais fé que é a Draftbit. Ela ainda não foi lançada comercialmente, mas você pode requisitar aqui um acesso para a lista de esperas e daí eles vão liberando conforme eles vão abrindo os slots de acesso. Mas olha só que legal, olha que visual bacana que esta aplicação, que esta plataforma vai ter, que é uma plataforma para criar aplicações ou aplicativos. Então, mais uma vez, são ferramentas no-code ou low-code, mais no-code porque você não precisa mexer com nada de código. As low-codes é aquela que tem um pouquinho de código, nesse caso aqui é bem no-code. Lógico que tem também algumas coisas que você pode mexer direto ali sem ser visualmente. Mas a ideia é que você clique, arraste, vá em propriedades, modifique, altere e deixe a aplicação do jeito que você quiser. Eu gostei muito do Draftbit porque eu estou vendo que ela é uma evolução do Codular, uma evolução do Tankable. Porque eles são bons, tanto que o pessoal que é membro do canal já vai começar a receber vídeos exclusivos de Codular este mês. Se você quer saber mais sobre isso, fica ligado sexta-feira que eu vou fazer um vídeo super rápido só para explicar essa questão de membros do canal. Mas o importante é que eu vejo que aqui tem um futuro muito bacana. Eu já estou falando com os caras responsáveis pela plataforma para ter acesso completo a ela e começar a produzir conteúdos para vocês, meus amigos techers. E uma coisa que eu gostei muito de ler aqui no site do Draftbit é, olha só, é que eles querem trabalhar apenas com linguagens e bibliotecas, frameworks de código aberto, inclusive com React Native. Olha só que bacana. então é legal que você acesse o link que eu vou deixar na descrição. Vejam todos os recursos disponíveis para você como usuário, como desenvolvedor ou como criador de aplicativos ou aplicações porque é bem legal. Eles já têm alguns exemplos de telas que podem ser criadas dentro da aplicação, dentro da plataforma. E olha só que bacana, cara, eles seguem um modelo super legal, super moderno, que é o React Native mesmo, é aquele negócio mais clean, aquela interface de usuário mais direta, mais limpa, isso é super legal. E aqui você já tem uma ideia de como tudo funciona. Olha só, você tem aqui uma tela onde você pode ver, você pode até acessar essa tela pelo seu celular, pelo seu smartphone para ver como ela vai ficar. Então é bem interessante que tem já esses recursos e esses exemplos de como o DraftBit vai trabalhar. Inclusive com a questão de data, ou data, ou a base de dados, ou informações que vão ter ali dentro da aplicação. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E assim que o pessoal me liberar o acesso completo à plataforma, eu vou fazer um vídeo para vocês. Muito bom, hein, Tecker? Espero que vocês tenham gostado das três dicas. São ferramentas, são plataformas super avançadas para você criar qualquer tipo de app. E o mais legal é no-code, low-code, você não precisa de nada de código, apenas da ideia, de uma boa ideia, lógico, e também da força de vontade de aprender como a plataforma funciona. Se você quiser saber mais sobre alguma das plataformas, na verdade, as duas primeiras, porque a última eu já vou fazer isso de qualquer jeito, só estou esperando o pessoal me liberar o acesso. Mas as duas primeiras, se você quiser que eu faça um vídeo exclusivo mostrando ela, mostrando como criar um app simples, deixa nos comentários, vai ser um prazer. E quem sabe, se vocês acharem legal, eu também posso tentar alguns cupons de desconto. Assim, vai facilitar um pouco a vida de nós, brasileiros. Beleza? Então é isso aí, Teckers, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal do TeckZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TeckCast. Valeu! Tá gordo? Formas? Um, dois, multi, criar, blub, 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 se você é...